Como ser um empata inteligente emocionalmente? Cinco pilares para que você alcance essa inteligência emocional. Você que é uma pessoa empata, que está se descobrindo como uma pessoa empata e que está em busca do equilíbrio das suas emoções, da sua energia, em ter mais qualidade de vida, em ter mais saúde mental. Então assiste esse vídeo até o fim, porque ele tem informações preciosas que vão te ajudar a realmente ser um empata equilibrado, inteligente emocionalmente. Se você está chegando no meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a Débora e nesse canal eu falo sobre empatas, almas antigas, despertar espiritual, quinta dimensão, autoconhecimento, cura. Aqui tem muitos conteúdos, tem playlists para você acessar. E você é bem-vindo a esta egrégora de luz. Aqui você é acolhido. Esse meu trabalho é a minha missão de vida, onde eu faço esse trabalho exclusivo, de forma independente, com todo o amor, para te ajudar no teu processo. E aproveitando, quero te convidar para o primeiro retiro espiritual, Conexões Almáticas, que eu estou promovendo. Vai acontecer no município de Serra Negra, no interior de São Paulo, de 5 a 8 de setembro de 2024. E a pousada será fechada para nós. Você pode levar o seu pet de pequeno e médio porte, tanto para homens quanto para mulheres. Vamos ter prática de yoga, cura, meditação, muito estudo, muito lazer também, porque a pousada dispõe de várias opções de lazer. Todas as refeições inclusas, a participação no retiro, a acomodação, kit boas-vindas. E você paga o valor, o investimento de R$ 1.300,00, podendo parcelar em 10 parcelas de R$ 130,00 no Pix. Então, você pode falar comigo. Aqui na aba sobre tem o link que vai direto para o meu WhatsApp. E você pode estar fazendo o pagamento da primeira parcela, agora no mês de novembro de 2023, para garantir a sua vaga, porque são apenas 30 vagas. E eu tenho certeza que você vai sair desse retiro transformado. Você que é empata, você que busca a cura da sua criança interior, dos seus traumas, das suas feridas. Então, venha participar. Você será muito bem-vindo e muito bem acolhido. Então, vamos ao nosso conteúdo do vídeo de hoje, que é como ser um empata inteligente emocionalmente. Afinal de contas, a inteligência emocional é um dos pilares essenciais de uma vida, de quem busca qualidade de vida, de quem busca realmente ter um equilíbrio, viver melhor, sem absorver a energia dos outros, sem sofrer, sem se sobrecarregar. Porque nós sabemos que os empatas, eles têm esse dom natural de se doar, de cuidar dos outros, de sentir as emoções, as energias, o sofrimento alheio. Mas não é porque você é um empata que tem esse dom que você precisa se sobrecarregar, que você precisa estar sempre doente ou às vezes cansado. Então, você tem que aprender a dominar, a controlar e a gerenciar as suas emoções e a sua energia. Porque a sua energia, ela é fundamental. É como se fosse a gasolina de um carro. Você não vai funcionar sem a sua energia. Então, você precisa desses cinco pilares que eu vou te trazer aqui, que eles são essenciais. Mas muito mais do que ouvir esse vídeo, do que entender o que eu estou te falando, você precisa praticar. Você precisa tirar a teoria e colocar na prática da sua vida. Eu quero te pedir, se você puder, compartilhar, porque assim você vai estar ajudando outras pessoas que também podem ser empatas para terem acesso a esse conhecimento nos seus grupos, nas suas redes sociais, porque você vai estar fazendo uma boa ação. E também, se você deixar o seu like, você vai dizer para o YouTube que esse conteúdo é importante e a sua forma também de agradecer esse trabalho que eu desenvolvo aqui. E eu sou muito grata a cada um de vocês, a todos os membros do clube de membros que apoiam e incentivam o meu trabalho. E o primeiro pilar de um empata que é inteligente emocionalmente é o autoconhecimento. Eu sei que não é a primeira vez que você ouve essa palavra, mas pode ser que você já tenha ouvido muitas vezes e não tenha colocado em prática. E como eu sempre repito em todos os meus vídeos aqui no canal, para que você tenha autoconhecimento, para que você vivencie isso, você precisa praticar. Tudo na vida nós podemos aprender, mas temos que praticar. E isso você precisa criar um hábito. Voltando a dizer que você precisa sair da teoria para a prática. E como que você pratica o seu autoconhecimento? Como que você pode aprender isso? Você tem que estudar, sim, literalmente estudar. Não importa a série, até que série você fez, se você fez curso superior ou não, isso é indiferente. Você pode estudar de forma autônoma, você pode estudar aí na sua casa, hoje na internet tem muitos conteúdos preciosos, completos, você pode comprar livros, você pode ler. Então o autoconhecimento é uma busca contínua, não é em um momento que você faz isso se você aprendeu tudo o que você precisava aprender. Porque normalmente nós não somos ensinados a praticar a inteligência emocional. Nós não fomos ensinados na escola, pelos nossos pais, a sociedade não fala disso, mas nós precisamos ter as nossas emoções controladas. Porque a causa dos sofrimentos de praticamente todas as pessoas hoje é não saber gerenciar as suas emoções. Então para você viver o autoconhecimento, você precisa estudar, entender quem você é, se questionar, saber o que você quer para você, o que você gosta, quais são os seus sonhos, os seus projetos, onde você quer estar, o que você quer fazer, a sua missão e seu propósito de vida, onde você quer trabalhar, onde você quer morar, as pessoas com quem você quer estar, as amizades que você vai manter na sua vida. Então o autoconhecimento é essencial, eu digo que é a base. Quando você vai construir uma casa, você precisa colocar primeiro o piso, o chão, ou seja, a base. Senão a casa não vai se sustentar, assim como os pilares. Então esse é um pilar essencial, o mais importante. Autoconhecimento, o tempo inteiro. Você não pode ser uma pessoa inteligente emocionalmente se você não souber quem você é, se você não souber o que você quer para a sua vida, se você não souber quais são os seus valores, as suas prioridades. Quando você se conhece, você sabe estabelecer os limites, você sabe quando algo está te incomodando e você se afasta daquilo imediatamente. O segundo pilar de uma pessoa, de um empato inteligente emocionalmente, é o autocuidado. E como o próprio nome diz, auto, ou seja, não é alguém que vai fazer isso por você, você precisa fazer isso por você mesmo. E como o nome já diz, cuidado. E quando a gente fala de autocuidado, as pessoas normalmente já pensam em cuidados físicos, em você fazer atividade física, em ir para a academia, em você cuidar da sua alimentação, em você cuidar das suas unhas, dos seus cabelos, isso também é importante, isso também faz parte do autocuidado. Mas não se resume somente a isso. Autocuidado é cuidar também da sua saúde mental, daquilo que você lê, das pessoas com quem você conversa, do tipo de conversa que você tem, do tipo de conteúdo que você absorve na internet, do tipo, enfim, de notícias que você assiste, conteúdos realmente que você está consumindo. Então, o autocuidado é você também se preservar. É saber a hora de descansar, de parar, de ali trabalhar a sua mente quando você está com muitos pensamentos, aprender as técnicas de respiração, praticar a meditação. Eu sempre repito e falo várias vezes aqui sobre meditação. Meditação é diferente de oração. A meditação, ela é necessária. Assim como você alimenta o seu corpo físico com alimentos, a meditação alimenta a sua alma, acalma os seus pensamentos, a sua mente. Então, autocuidado. Você não tem que esperar que ninguém faça isso por você. Muitas pessoas, eu ouço isso, porque ninguém se preocupa comigo, ninguém quer saber de mim. Você não precisa disso. Você mesmo cuida de você. Você se dá essas prioridades, você realmente coloca você como o primeiro lugar. Porque se você não estiver bem, você não pode cuidar de ninguém. Como que você vai cuidar de alguém se você não está bem, se você não se cuida? Então, autocuidado envolve tudo. É você se priorizar. É você colocar dentro da sua rotina de 24 horas o quanto que você dorme, os momentos que você vai para a sua atividade física, o momento que você tira para ouvir sua música, para você ficar em silêncio, para você se conectar com a natureza, para você pensar em nada, para você programar a sua vida, planejar o seu futuro. Então, se dê o tempo necessário que você precisa. O terceiro pilar de um empato inteligente emocionalmente é a autodisciplina. E esse pilar aqui é um dos mais difíceis. Por quê? O nome já diz. Disciplina. Disciplina é algo que você precisa estar o tempo todo se lembrando. Porque quando a gente vai, por exemplo, para a escola, quando a gente tem os nossos pais, nós costumamos esperar isso de alguém. Por exemplo, nossos pais dizem, olha, está na hora de tomar banho, está na hora de escovar os dentes, está na hora de dormir, está na hora de fazer o dever de casa. Se você vai para a escola, tem um professor ali te orientando. Então, você acaba tendo uma disciplina porque tem sempre alguém te empurrando. Só que quando você é um empata, que você tem certeza de que você é um empata, se você não tiver essa disciplina, se você mesmo não se colocar essa disciplina, a tendência é que você sofra cada vez mais. Porque você vai absorver a energia de pessoas, você vai se sobrecarregar, você vai ter a sua energia drenada pelas pessoas que vêm até você querer sugar o teu tempo, a tua energia. Então, você precisa se disciplinar. E essa disciplina não diz respeito somente a pessoas, mas também a sua rotina, o que você faz. Então, ter uma disciplina envolve sim uma rotina. Por mais que você tenha uma rotina diferente, mas acaba você tendo uma rotina até no sentido do autocuidado, que eu falo do autoconhecimento, dos estudos. Então, você se disciplinar. Se você quer aprender a se conhecer, aprender a se curar, curar as suas emoções, curar, aprender a dizer não, aprender a colocar limites, você precisa se disciplinar. Você precisa saber parar. Por exemplo, hoje em dia, que é uma das coisas que mais causa problemas, é a questão do celular, das redes sociais. Então, você precisa ter disciplina para saber o momento de parar, de se afastar das telas, de parar de ver notícias, de parar de conversar, até no WhatsApp mesmo. Então, isso exige uma disciplina. Hoje mesmo, eu dei um exemplo para uma pessoa que eu atendi, que eu falei que, eu, por exemplo, não levo o celular para a academia, porque assim eu me concentro, eu foco no meu exercício, eu faço o meu exercício mais rápido, eu ganho tempo e eu faço aquela atividade com presença. Então, se disciplinar, é, por exemplo, como eu disse, saber na hora que você for deitar, em vez de você ficar usando o seu celular até a hora de adormecer, deixe o seu celular várias horas antes, já está aprovado cientificamente que prejudica. Então, leia um livro, medite, converse com você mesmo, faça coisas diferentes, tenha essa disciplina. O quarto pilar de um empata inteligente emocionalmente é a autocura. Talvez, esse seja um dos pilares mais importantes entre todos, mas um desafiador, porque eu sei o quanto os empatas, eles têm o desejo de curar as outras pessoas. O empata naturalmente vê, enxerga aquilo que o outro precisa mudar, precisa transformar, precisa curar. E o empata tem essa necessidade. Mas, como eu sempre digo, que o empata não curado é que quer curar o outro. Porque quando o empata se cura, ele começa a perceber que, na verdade, a responsabilidade, a única responsabilidade que ele tem é de se autocurar. Que ele não tem o poder nem o domínio de curar e mudar ninguém. E, como eu sempre digo também, que o empata, às vezes, ele está tão distraído com a cura, procurando ali, querendo curar o outro, que acaba se esquecendo da sua própria cura. Da sua própria cura. Então, o pilar de um empata inteligente, emocionalmente equilibrado, sadio, saudável mentalmente, é a autocura. Então, esse é o seu objetivo aqui nessa terra. Esse é o seu propósito. Essa é uma das tarefas mais importantes que você, como empata, tem. É se curar. Lembrando, curar a sua criança interior, as suas feridas e os seus traumas, a rejeição, o abandono, o medo de ficar sozinha, os medos que você tem, enfim, coragem que, às vezes, você não tem para realizar os seus sonhos porque você se preocupa com a opinião dos outros. Então, você precisa curar o desejo de ser validado, aprovado pelos outros. Você precisa realmente estar determinado e focado a buscar a sua cura. E o quinto e último pilar de um empata inteligente emocionalmente é o autorrespeito. Como eu disse, todos os pilares são importantes, mas cada um desses que eu falo, eu sempre vejo que cada um é mais importante do que o outro. Ou seja, você precisa desse conjunto, desses cinco pilares, autoconhecimento, autocuidado, autodisciplina, autocura e autorrespeito. E mais uma vez, você precisa sair da teoria, não adianta você só ouvir esse áudio, esse vídeo e você não praticar. Você precisa realmente começar a vivenciar isso. Autorrespeito é saber o momento de sair de cena, de se afastar de pessoas tóxicas mesmo, que essas pessoas tóxicas negativas sejam pessoas da sua família. Porque eu sempre digo que quem te faz mal não deve estar perto de você e você não é obrigado a conviver com essas pessoas porque você deve exatamente isso, se respeitar. Quando você se respeita, você se afasta de pessoas, de situações, de coisas que te drenam, que te adoecem, que te fazem mal porque você se respeita. E você entende que se alguém não te respeita, não é merecedor ou merecedora da sua presença. E aí você pode falar mas é minha família? Ainda assim. É sua família, mas é outro ser humano. Você também é um ser humano que merece respeito, mas primeiramente você tem que se respeitar porque quando você não se respeita, automaticamente as pessoas também não vão te respeitar. Então se você busca essa cura, essa libertação, se você busca ser um empato inteligente emocionalmente, você tem que praticar esses cinco pilares que eu te falei aqui. Bom, não esqueça, por favor, de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu sou muito grata a você, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e a gente se vê então no próximo vídeo. Namastê. E aí, tchau. Tchau.